Música Olá amigos da TV Canal 20, estamos de volta no nosso programa Momento Esportivo. Tivemos fora do ar por algum tempo, mas a televisão não acabou. A gente estava fazendo uma reestruturação no nosso quadro, no nosso cenário, nos nossos programas para fazer uma cobertura para levar para você o que melhor de cobertura existe no esporte Montes Clarense e Norte Mineiro. Estamos agora no Automóvel Clube de Montes Claros, na cobertura do Troféu Bola Cheia, o troféu que homenageia os melhores atletas e autoridades de Montes Claros e do Norte de Minas em 2014. Aqueles que destacaram, você vai conferir tudo aqui no nosso programa Momento Esportivo. Música Voltamos a falar do Automóvel Clube de Montes Claros, na realização do Troféu Bola Cheia, décima terceira edição, premiando os melhores de 2014. Estou ao lado da campeã mundial de vôlei de praia, Ana Patrícia Norte Mineira, escuta pela capital e representou o Brasil. Ana, primeiro parabéns pelo prêmio. Obrigada. Eu queria que você falasse de mais uma emoção. A primeira foi campeã mundial de vôlei de praia, agora sendo homenageada na sua região. Como você descreve esse momento? Bom, quando o Denarch me convidou para ser homenageada aqui, eu fiquei muito feliz. Estou em treinamento para um campeonato, mas pedi para me ausentar, porque para mim, lógico que o título teve importância muito grande, mas acho que o atleta tem que valorizar as suas raízes. Eu faço muita questão de estar aqui no Norte de Minas. Vou estar aqui sempre que me convidarem para a gente poder estar valorizando o esporte aqui na nossa região. Sonhou com vôlei de quadra? Você começou na quadra, começou com outro esporte, com handball e foi parar na areia e ser campeã mundial. Pensa em voltar para a quadra novamente? Não, eu estou num projeto muito bacana, estou morando em Fortaleza, no vôlei de praia. Não vou falar que nunca, porque nunca é muito tempo, mas o meu foco nesse momento, de agora para a frente, é o vôlei de praia. Eu quero me desenvolver bastante. Se Deus quiser, está trazendo mais ditas para o Brasil e para o Norte de Minas. A Olimpíada está aí, 2016. Faz sonhar, né? Mais uma vez. Boa sorte. Obrigada. Voltamos com mais um homenageado do 13º edição do Troféu Bola Cheia de Basquete. Estou ao lado do tricampeão brasileiro de Peteca, categoria Sênio, que acabou de ganhar mais de um título agora em Uberlândia no último final de semana. Estou falando de Antônio Vieira Júnior, o Coroinha. Júnior, não cansa de ganhar título, né? E a emceboção, mais um título no final de semana e agora mais um do Bola Cheia. Como é que é esse momento? É um momento marcante de se reconhecer todo o trabalho que é feito. A gente agradece nesse momento o clube, o Maximin, que tem apoiado a Peteca nossa hoje aqui, que é uma das melhores do estado hoje. E a gente está feliz por mais uma vez ter sido lembrado e ter recebido esse prêmio tão importante para a minha carreira. Mais um título. Vai tentar o brasileiro agora em Goiânia? Mais um. É, agora em busca de outras etapas e ganhar o brasileiro esse ano de novo e trazer o título para Montes Claros mais uma vez. Mais um homenageado. O atual campeão do melhor atleta do ano passado do Bola Cheia e atual primeiro do ranking nacional em MMA. Estou falando de André Muniz, o popular sergipano. Daqui a pouco você vai defender o título. Como é que é emoção? Nacional você já é. Tentando o B como o melhor do ano de 2014 e agora em 2003, 2014. Seriamente agradecer a Deus, ao DENAS, por esse grande evento e dar oportunidade a todos os atletas. Seria homenageado aqui nesta noite de hoje. Eu espero que toda a população tenha a vontade de mim novamente e que eu consiga receber novamente esse segundo prêmio com destaques. Mão de clarença aí do cenário nacional dos esportes. Chegar no primeiro do ranking nacional já aconteceu. Agora é o tão sonhado UFC. Está muito próximo, sergipano. Vou lutar agora em Maceió dia 9 de maio no Coliseu Extreme Fight, que é o maior evento do Nordeste. A estrutura é igual a do UFC, não deixa nada a desejar. É um grande evento, abre grandes postas. Foi fechado o UFC, vai voltar em Montes Clássicos agora dia 19 de junho. Então assim, acho que depois dessas lutas, mantendo um card positivo de seis vitórias consecutivas, acho que com certeza a gente vai conseguir fechar esse tão sonhado contrato. Voltamos com mais um homenageado do 13º prêmio Marcelino Paz do Nascimento, o troféu bola cheia. Do meu lado agora, a jogadora de basquete, Caroline, do Colégio Itil, foi sextinha do ano passado no Geng, na fase regional. Foi para a fase estadual vice-campeã do gime pelo Montes Clássicos Tênis Clube. Queria saber da homenageada. Carol, como sente, depois de tantos prêmios no ano passado, sendo homenageada, reconhecida com o troféu bola cheia? Eu fico muito contente por saber que meus esforços, meus treinamentos compensaram alguma coisa. Fico feliz também pela escola que me apoiou a todo momento. Por ganhar medalhas, não sendo de ouro, e sendo de ouro também, de prata. Continuar no adulto, esse ano qual que é o sonho agora de realizar? Um era o Geng e outro o bola cheia. Qual que é o próximo desse ano? O próximo é conquistar mais troféus do Mundial. Estamos falando do Automóvel Clube de Montes Claros, no prêmio Marcelino Paz do Nascimento. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais prêmios, mais homenageados. Muda de canal não, que rapidinho, já já a gente volta. Música Música Música